Oi, oi gente linda da internet, seja muito, muito, muito bem-vindos ao canal Enelife TV. É um grande prazer poder encontrá-los. O Enelife é feito dessa interação entre nós. Gente, eu quero pedir para vocês que estão vindo aqui nesse canal a primeira vez. Ó, se inscreva aí no canal, ative o sininho. Nós estamos presentes aqui no Enelife sempre, todas as quintas e domingos. E hoje eu quero convidar você a ver, ó, ver aqui. Tem uma gama de vídeos nessa planície, onde fala um pouquinho de mim, fala dessa garra que existe em minha pessoa, porque eu sou uma pessoa que... Eu sou um eterno vencedor, gente. E eu quero dividir com vocês todas as graças e bênçãos que vêm até mim e o que me faz colocar um tijolo a cada dia na construção do meu edifício, da minha vida, dos meus sonhos, da realização dos meus sonhos e dos meus projetos. Nesse dia, hoje, de maneira especial, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo nesse canal. Que nós... Esse canal, eu e você, a gente constrói essa história. Que eu sou muito feliz em ter você passando aqui no canal, ter você como inscrito. Você faz parte da minha vida, você faz parte do meu sistema. Eu tenho um momento de oração todos os dias, onde eu faço especialmente para você. Eu quero dizer para você que eu sou muito grato por essa interação, por essa amizade entre nós. Gente, é sobre isso, sobre elogios, sobre receber elogios, sobre estar aberta a receber elogios, que eu quero conversar contigo hoje. Eu digo isso por experiência. Eu fui uma pessoa que, até quando as pessoas me elogiavam, eu falava, Ah, não, são seus olhos. E um dia, eu estava fazendo, eu estava numa formação de coach, e o nosso professor justamente falou sobre isso. É uma ingratidão muito grande, quando alguém te faz um elogio, você fala, Não, não é isso, são seus olhos. É você, você que é muito bom. Não, 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 não saber receber, não estar aberto para receber o elogio, e automaticamente já devolve uma maneira de dizer, Ó, joga para longe de mim. Desbarre para longe de mim, que eu não sei fazer, não sei como lidar com isso. E eu quero te convidar a fazer um trabalho, fazer um caminho, digamos assim, inverso. Os elogios são para vir e acrescentar a nossa vida. Não vamos mais repelir os elogios que nos vêm. Se fala, se teus olhos são bonitos, Ah, muito obrigado. Ah, teu cabelo é bonito, muito obrigado. Ah, você é uma pessoa muito inteligente. Ah, muito obrigado, eu sou mesmo. Assume isso. Porque a partir do momento que a gente assume, que a gente acolhe os elogios, a gente começa a fazer uma transformação de vida. Você começa a se aceitar, e aquilo, aquele elogio, que muitas vezes, lá, talvez, no seu íntimo, você acha, não é nem tão verdade. Ele começa a ser verdade, começa a ser uma norma, começa a ser uma verdade absoluta na sua vida. Então, vamos nessa. Foi muito legal quando eu aprendi a acolher os elogios que vinham até mim, e dizer, Ah, bacana, valeu, muito obrigado. Se eu, no fundo, no fundo, não acho que não é tudo aquilo, eu vou me trabalhar mais ainda, para que eu possa realmente corresponder àquele elogio. Vamos fazer? Vamos fazer esse caminho junto comigo? É bacana, é libertador, garanto para você. Eu já faço há alguns anos esse caminho, e para mim se tornou algo sensacional. Hoje, quando os elogios vêm até mim, caem como luvas, na minha personalidade, na minha vida, na formação da minha personalidade. São muito bem-vindos os elogios na minha vida, e eu quero te convidar também a fazer isso. Deixa, começa a acolher. Vamos fazer esse exercício aos poucos? Você vai ver o quanto é transformador. Estamos juntos nessa? Então, beleza, hein? Conte sempre contigo. Beijo, beijo gigante no teu coração. Muita luz, gente. Muita luz na caminhada. Tchau, tchau.